Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Olha só, hoje a gente vai pegar esse A&M Lagonda 1990 e um passe do Backstage pra gente resgatar carros que só tem nos desafios dos eventos sazonais. A loja tem a Lotus Elise GT1, carro super apelão, um passe do Backstage que eu vou pegar. Placa de perigo, a gente tem que pular com um carro japonês classe B de 1990 a 175 metros. Vamos ver se esse carro aqui vai dar certo, eu fiz ele especialmente pra fazer esse salto aqui. Sem aerofólio nenhum, no couro ainda vira bem, tá? Vamos ver, tem que chegar ali a 200... Ixi, ele não vira. Ele não vira. Vamos ver se vai. A manobra dele é meia ruim, viu? 180, caraca, mano. Vou compartilhar essa tunagem aqui, tá bom? É um Skyline 1993. Temos um radar de velocidade. Tem que fazer 193 km por hora. Vou postar o vídeo do Aceto Corsa amanhã cedo. Amanhã cedo em primeira mão pra galera. Ah, não, esse aqui é de boa, ó. Esse carrinho aqui ficou legal pra esse tipo de coisa aqui, tá? Ele tá escrito lá, placa de perigo, tá? A tunagem dele. É o mesmo carro. Área de velocidade. Tem que passar com a média de 141. Eu já entrei na velocidade aqui pra eu conseguir fazer esse aqui de boa. Coloquei pneu off-road, porque esse carro aqui, ó, na terra, olha o jeito que ele anda, ó. Olha o jeito que ele anda aqui na terra. 153. Qual é a meta que tem que fazer aqui, gente? Meu Deus, o carro tá muito grudado, muito. 153. Tá compartilhado o Mazda MX-5. Esse aqui dá até pra fazer aquela placa de perigo, hein? Corrida de rua, classe B. São três corridas com essa imagem do Jaguar. Tá compartilhado o Jaguar E-Type, 1961, bom de manobra. E o MK2, 3.8, que tem uma manobra mediana. Gran Turismo 7 no PC deveria vir pra gente, mas já acho que não vem mais, não. Porque, tipo assim, quando desenvolveu o Gran Turismo 7, pelo menos eu vi o diretor falando lá, que eles não tinham pensado em levar pra PC. E outra, Gran Turismo 7, ele meio que recicla a física do Gran Turismo Sport, né, cara? Que pra mim é um vacilo, né? Gran Turismo 7 é muito bacana. Só que se eles tivessem deixado uma física mais suave, a movimentação do carro, que é o que a gente tá vendo aí no Assetto Costa Evo, Eu acho que aí sim seria um jogo que muita gente ia achar legal. Mas é um jogo muito bom, tá? Mas pra quem gosta de visualizar na câmera externa... Ai, ai. Pois é, não. O pessoal aqui que sempre pergunta, né, Storm? A gente tem que responder, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu gosto de jogar nessa câmera aqui, ó. Você não para com esse choro. Uai, eu vou falar o quê? Esses caras são chatos demais, moço. Tudo tem que ter o quê? Tem que ter... Não, mas se viesse pra PC eu ia jogar. Fala aí, João Brás. Precisa de CR. Como é que é? Alguém precisa de CR? Manda mensagem no PV. Ô, louco. Olha o João aí. Ele tá com dinheiro, viu, gente? Muka, você está... É... Parecendo cego. Ah! É... É... Oi. Oi, Frank Cross. Beleza? Cara, você acredita que eu acho muito massa jogar com... Com óculos escuro? Sepira que eu me acostumei. Eu tô achando maravilhoso. Por causa da luz que joga na cara da gente. Sério. É muito bom, cara. É muito bom. Eu esqueço. Eu só lembro que eu tô de óculos quando sei salo. Que eu tô parecendo cego. Estive o Ander. Fala aí, é... Dilon. Oi, Dilo. É... Uma pena mesmo. Tamo junto. Tomara que o Gran Turismo vá. Mas, mano, você tá ligado que tá vindo um aceto cor. Corsa Evo, né, cara? Eu acho que vai ser muito bom. É um jogo que a comunidade gosta muito de fazer mod. E eu acho que... Fala aí, Metal. Eu acho que esse aceto Corsa Evo, juntamente com o suporte da comunidade que gosta de fazer mods e a facilidade pra instalação de mod. Mano, se esse jogo se popularizar, virar um GTA de jogo de corrida... Corrida de rali, classe B, picapes 4x4. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem um Chevrolet colorado, Mercedes X-Class, um AMG G63. Pois é, Malfa. Eu tô tossendo pra física do aceto Corsa ser top, mano. Ter um bom suporte pra quem joga no controle. Nossa, isso seria muito bom, viu, velho? E, não, e assim, o suporte pra mod vai ser muito bom, tá? A gente não vai precisar ficar sofrendo aí pra instalar mod, aquela canseira de instalação de gerenciador de mod. Já vai vir com alguns no próprio jogo, né? Vai ser muito bom. Eu ouvi o desenvolvedor falando que a gente vai ter um nível de customização insana. A gente vai poder deixar o personagem do jogo a nossa cara. Olha que legal. Olha que legal. Você pode deixar aí... Eu sei que vai ter um monte de homens aqui do canal, entre aspas, que vai usar personagem mulher ou homem com vestido, né? Que eu sei que a galera aqui gosta de uma zoeira. Vai ter tudo, cara. Porque nem tem no Roraes aqui. Meu Deus. Não tô vendo nada. Entramos aqui no túnel. Me... Me... Tudo que você pensar. Não sei, não sei. Vai estar tudo liberado. Lá ele. O cross aqui nesse jogo aqui é muito bom, tá? Os carros são mais grudados. Mano, eu não tinha visto esse detalhe da... Desse carro aqui. Ele fica molhado a parte ali atrás. Fala aí, fala aí, Anri. Fala aí, meu parceiro. Não vou estar liberado, não. Oxi. Não é eu, não. É o jogo. Desafio de foto. Tira uma foto do Jaguar. Tira uma foto do Jaguar XJ-220-1993. É só tirar a foto dele, mano. Colecionáveis. Batem 10 VHS infláveis no posto de corrida de rua. Fica bem nesse local aqui, mano. Olha aqui, mano. É só bater neles, hein? Bata neles, cara. Bata neles. Bata neles. Bata neles. Bata neles. Bata neles. Aí, ó. Tome. Corrida online. Tá compartilhada a Ferrari F50 1995. Carro muito bom pra esse evento. Eu não vi o que tem no backstage ainda. Eu vou olhar daqui a pouco, tá? Nossa, olha os botes. Ué, o bot ali que tá em primeiro, esse já saiu com nitro, né? Ele já saiu nitrado. Moça, eu tenho que olhar lá se eu compartilhar essa tuninha aqui. Eu não sei. Bote miserável. Bote miserável, véi. Miserável. Aquela ali é uma Lambo, né? É uma Lambo. Diabolô. É a Diabolô. Ela não freia, não. Ela não freia na curva, não. Vai embora. Dá licença. Vamos ver. Meu jogo travou aqui. Crashou. Nunca... Lambo. Meu jogo crashou nessa curva aqui, ó. Agora, por que? Eu não sei. Tá, é doido. Rapaz, e aquela época que meu computador do nada desligava? Aí tinha alguma coisa na minha placa de vídeo acendendo com a luz vermelha. Aí eu achava que era a luz da placa de vídeo, né? Deve ser RGB isso aí. Deve ser RGB. Aí eu vi que não tava conectado direito o cabo de força da placa de vídeo. Não era RGB, era um alerta. Aquele alerta, tipo assim, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E eu achando que era um RGB. Ainda bem que essa placa de vídeo, ela é boa, véi. Asus Tuff. É uma Tuff Gaming. Muito boa, viu, véi. Vamos fazer um Event Lab Classe S. Bora entrar aqui, é rali. Tá compartilhada a turnagem do Runge RS 200. Ô, o jogo me coloca na frente de duas pedras. Aí a miséria aqui não acelera, fica dormindo. Ô, meu Deus do céu, viu? Acelera aí, casca de ferida. Esse ralizão brabo aqui, ó. Tá, é doido. Vamos ver como é que é. Como é? Anota, anota pra esse rali aqui. Por enquanto eu gostei do traçado, só não curto muito a neve. Que que é isso? Não chama aí ter uns cones? Esse carro aqui eu tenho que colocar pneu off-road, velho. Porque ele não tem o mesmo nível de aderência que tem no Horizon... No Horizon 4, né? Esse carro aqui é... Cê tá doido. Você está doido. No Horizon 4 esse carro é a FURIA. Em pessoa, tá bom? É brabo. Primeira volta já foi. Não. Foi não. Cadê? Pista é boa, viu? Pista é boa. Pista é boa. Opa! Ela é no vulcão, né? É no vulcão. E aí? Ah, é aqui. É aqui, ó. Turminha fechada. Ontem a gente jogou um pouco o Gran Turismo pra dar uma farmada de dinheiro. Fala aí, mister. Amanhã a gente vai fazer o... Nós vamos tirar a licença A, né? A licença A. Depois a gente tem que tirar a licença B Internacional e A Internacional. Aí depois a gente tem que tirar a licença... É... Como é que é? A super licença, né? Aí tem que tirar a super licença, fi. Aí a gente pode pilotar tudo até Fórmula 1. Hã? Pode andar com tudo. Pode pilotar tudo aí, meu parceiro. Você tá é doido. A, B. Tirei ouro. Os cara tá falando aí que eu não vou conseguir tirar as licenças tudo ouro, não. Pode ser que... Pode ser que... Pode ser que... É porque o pessoal fala que eles nem tiram ouro. Não precisa tirar ouro pra ganhar licença, né? Não precisa ser ouro. Mas eu queria ouro, cara. Não é não, Alexandre? Bom dia, meu parceiro. Eu tô brilhando é porque eu passei um hidratante. Eu passei um hidratante de rosto, entendeu? Aí minha cara fica brilhando. A gente tem que se cuidar, entendeu? Lá ele. Aí não. Bora, meu filho. É pra frente, não é pra trás, não. É pra, é pra lá. É. Tem que cuidar, né? Cuida. Tem que cuidar, ué. Na hora que a morena chegar lá e falar Rapaz, esse negão é cremoso. Né não? Aí tu clipa e tira de contexto, viu, Breno? Aí tu tira de contexto aí que eu já tô ligado. Cadê Pacify? Aquele pilantra. Gostei dessa corrida aqui, viu? O cara é fera, viu? O cara que criou isso aqui, nota 10, viu? Ei, peraí. Achei que ali era a linha de chegada, hein? Deixei o carro embora aqui, ué. É aqui? Ah, não, não é não. Não é não. Ô, ô, Jefferson. Fórmula 1 agora eu quero jogar no volante, mano. Fórmula 1 tá mais aquele negócio no controle não, viu? Fórmula 1 já foi muito bom no controle. Hoje tá... Mano, parece que você tá andando com um tijolo, sabe? Um bagulho estranho, cara. Eu não tô gostando mais não, velho. Não tá dando mais aquele prazer em conduzir, não. Eu só vou sentir esse prazer na condução quando eu ganhar de graça. Porque pagar 300 reais num jogo que lança todo ano eu não tenho as cara mais não. Eu não tenho as cara mais não, velho. Tá usso, tá usso. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver no futuro aí se dá uma melhorada aí, mano. Porque tá complicado, viu, velho? Bora fazer o vozetão aqui. Obtei e dirijo um Honda Civic Type R 97. Olha ele aqui, ó. Tá compartilhado uma tunagenzinha AWD. Vença dois eventos de circuito de estrada. Esse circuito aqui é muito bom, mano. E rápido. Eu vou criar ele aqui, ó, com apenas uma volta. Já tá com o carro selecionado, né? Só selecionar a classe ali. Ele é classe A. Eu vou aqui na configuração, coloco no nível turista. Apenas uma volta, tá? Eu acho que pode até tirar o número de pilotos aqui, ó. E colocar pelo menos dois aí. Vou colocar dois pilotos e confirmar. Vamos lá, ó. Publicar. Entrar no evento. Seleciono o carrinho. Eu configurei o evento para apenas duas... Uma volta apenas, tá? E coloquei só dois carros aqui de oponentes. E eu vou... Ver se vai dar certo, né? Tem como configurar, mano. O evento você pode configurar, mas tem que estar com o carro selecionado, tá? Aí você faz aqui, tem que fazer duas vezes, tá? Deu certo. É só uma corrida só. Ganho a habilidade de veloz e furioso. Mano, é só você ficar parado em qualquer reta. Segura o carro aqui, ó. Aí solta tudo. Aí tipo assim, ó. Vai embora, ó. É só você ir embora assim. Aí vai aparecer a habilidade ali na frente, ó. Vai reto, vai reto, vai reto. Só que esse carro aqui é tão cansado que ele demora para mostrar a habilidade. Aí pronto, ó. Apareceu. Veloz e furioso. Tire uma foto do bicho. É só tirar a foto dele. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.